Já se perguntou como alguns jogadores sempre parecem estar um passo à frente? Pode não ser só habilidade. Vamos falar sobre as placas DMA. Ok, mas o que é uma placa DMA? DMA significa Acesso Direto à Memória. É uma peça de hardware especial que se conecta diretamente à placa-mãe do seu computador. Parece chique, né? Bom, os trapaceiros usam essas placas para ler secretamente a memória do seu jogo em tempo real. Ignorando completamente o software anti-cheating. Funciona assim. Enquanto você está jogando, a placa DMA espia os dados do seu jogo, como a localização dos jogadores ou as estatísticas de vida. Depois, ela envia essas informações para um dispositivo externo, como um laptop ou até mesmo outro PC, onde o trapaceiro pode ver tudo o que está acontecendo no mapa. Imagine saber onde cada oponente está escondido ou quando alguém está prestes a te emboscar. Isso é uma vantagem gigantesca e desleal. Por que os anti-cheats comuns não conseguem pegar isso? Porque a placa DMA opera fora do seu sistema principal, tornando-a quase invisível para os métodos de detecção tradicionais. É como ter um espião invisível te ajudando. E é exatamente por isso que é um problema tão grande nos jogos competitivos. Mas é o seguinte, usar placas DMA é trapacear na cara dura. Isso estraga a diversão para todo mundo e pode te render um banimento permanente dos seus jogos favoritos. Além disso, as empresas estão ficando mais espertas, desenvolvendo novas formas de combater esses truques. Então, da próxima vez que você vir alguém jogando suspeitosamente bem, você vai saber que tem mais coisa nessa história. Se você achou essa informação legal ou útil, dê um like, se inscreva para mais dicas de jogos e volte amanhã para o próximo episódio. A gente se vê na próxima partida. A gente se vê na próxima partida.